E aí galera, papo e carangos, a pergunta é como é que você liga o seu carro? Eu ligo assim, chave na primeira posição, esse barulho que vocês acabaram de ouvir é a bomba de combustível e aperto a embreagem, meu carro é manual, obviamente, e dou a partida Então percebo o giro ali em mil, mil e pouquinhos rotações por minuto Porque eu acabei de ligar o carro agora E aí sim, engato a primeira e vamos embora Qual que é a ideia desse vídeo? A ideia é a seguinte, você tem que esperar o carro Fazer a leitura de todo o sistema Quando você liga, as luzes estão acesas, elas tem que se apagar Exceto a luz aí do freio de mão Bateria, luz do óleo, ela tem que apagar Se ela não apagar, alguma coisa está errada Tem gente que vira a chave aqui, não põe nem na posição 1 e já sai andando com o carro Isso é ruim, você tem que esperar fazer a leitura de todo o sistema Essa é a dica aí Se você mete a chave aí, vira para as duas posições Então eu sinto muito de dizer, meu amigo, você está fazendo errado Legal? Não precisa deixar o carro esquentar Só que você tem que deixar o óleo movimentar Então você deixar o carro ligar 10 segundos, 20 segundos É recomendado, principalmente nos dias mais frios Beleza? Essa é a dica E carro manual Pé na embreagem na hora de você ligar Com isso, você diminui o esforço Que o motor de arranque faz para virar o motor E você deixa o carro trabalhando mais leve Nos casos mais modernos, ele nem liga se você não apertar a embreagem Tá bom? Pra carangos, é isso aí E 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 aí Obrigado.